Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 1, o programa que vai te conectar com profundidade aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a pauta da educação brasileira, com destaque para a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, e o Plano Nacional de Educação, o PNE. A edição de 2024 foi convocada em caráter extraordinário pela Presidência da República em dezembro de 2023. O tema do encontro foi o Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Depois de aprovado na Conferência, na CONAI, o novo plano ainda passa por elaboração no Ministério da Educação, o MEC. A intenção do ministro Camilo Santana é que o texto seja enviado ao Congresso Nacional no início de abril, com a expectativa de que seja aprovado até o final do primeiro semestre, o que parece ser improvável. Pois é, Rubens, e é bom lembrar que o Plano Nacional de Educação que está em vigor termina agora em junho deste ano. E antes, a gente quer entender o que é esse Plano Nacional de Educação, quais são as metas e estratégias do PNE. E para isso, nós vamos conversar com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, o Heleno Araújo. Olá, Heleno, bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Um abraço para você, para a Jéssica e para o Rubens, estar aqui com todos que nos acompanham e conversar sobre a política educacional, sobre o planejamento para a educação dos próximos dez anos. Muito bom estar aqui com vocês. Heleno, pra começar, vamos entender o que é esse Plano, né? O Fórum Nacional de Educação, ele tem um papel crucial na elaboração do Plano Nacional de Educação. Fala pra gente o que é e que etapa está a construção desse novo Plano Nacional de Educação. Laila, é importante que as pessoas entendam que desde o Manifesto dos Pioneiros, lá em 1932, que lançou essa ideia de planejar a educação em nosso país. Planejar para garantir a educação com o direito de todas as pessoas e um dever do Estado brasileiro. Só que o primeiro plano que nós conseguimos aprovar em nosso país só aconteceu em 2001, um plano que vigorou durante dez anos, de janeiro de 2001 a janeiro de 2011. E esse plano, por falta de financiamento e por estímulos para que os planos municipais, estaduais e distrital passassem a existir, nós não conseguimos tirar do papel as políticas educacionais para serem implementadas em nosso país. Depois teve o intervalo, porque o outro plano que foi aprovado, que deveria ser em 2011, só foi aprovado em 2014, então vigorou também de 2014 até agora, junho de 2024, mas que também não conseguiu sair do papel, porque em 2016 o seu financiamento foi atacado e em 2017 foi atacada a participação popular para acompanhar a implementação desse plano. Então, o plano, ele desde muitas décadas foi colocado para pensar, planejar, organizar a educação brasileira da creche até a pós-graduação, atravessando dois governos e meio para que tivéssemos políticas de continuidade na área da educação com o objetivo de acabar com o analfabetismo, de garantir o direito à educação para todas as pessoas, com qualidade social e a valorização dos seus profissionais. Então, o Plano Nacional da Educação continua buscando alcançar estes objetivos. Laila. Heleno, depois desse retrospecto que você fez do Plano Nacional de Educação, como que ele chega agora para essa aprovação? Essas metas, elas vão alcançar os objetivos para aquilo que o plano foi criado? Jéssica, vamos ter que trabalhar bem. Eu acho que a edição extraordinária da CONAI, Conferência Nacional de Educação 2024, trabalhou sempre com essa perspectiva. Nós precisamos avaliar o atual Plano Nacional da Educação, entender os motivos que levaram à não implementação desses planos e para os próximos, vamos ter que atacar esses motivos. Então, é necessário discutir metas, estratégias ou objetivos para o próximo plano que esperamos que ele vigore de 2024 até 2034, mas que, desta vez, ele consiga sair do papel, consiga implementar essas políticas. Para isso, vamos ter que cuidar de dois fatores importantes desse processo. O primeiro é o financiamento, porque fomos interrompidos no primeiro por falta de recursos, foi interrompido no segundo por falta de recursos. Como é que nós vamos cuidar agora para que tenha financiamento adequado para que essas metas, estratégias sejam alcançadas? E garantir também a participação social, a participação popular no acompanhamento desse plano. Como é que o plano municipal de educação existindo vai ser implementado para alcançar as metas estaduais e que cada estado, alcançando a sua meta e o Distrito Federal, possamos alcançar as metas determinadas no plano nacional de educação. Então, isso vai exigir muita articulação, muito acompanhamento e, claro, recursos suficientes e necessários para que o plano saia do papel. Helena, mas dinheiro para quê? Quando a gente fala da educação, é recurso para investir em quê, especificamente? Acho que se a gente estivesse falando de um plano de infraestrutura, seria um aeroporto, os rodovios, a gente sabe ali explicitamente para onde aquele dinheiro vai. Do que a gente está falando? De que investimentos a gente está falando no plano nacional de educação e que são necessários para os próximos anos? Rubens, nós estamos falando do direito à educação para todas as pessoas, da creche até a pós-graduação. Hoje, no Brasil, apenas 35% de demandas por creche são atendidas pelos municípios brasileiros. Ou seja, 65% não tem atendimento. E é um direito da família, é um direito da mulher de ter uma creche com qualidade, com segurança para colocar seus filhos. A creche tem que ser uma responsabilidade coletiva do governo federal, estadual e municipais. Tem que ter recursos desses três entes para garantir a construção, o acompanhamento, a sustentação, a manutenção dessa creche, ter um quadro de pessoal concursado, valorizado, o que exige investimentos em piso salarial, em carreira, em infraestruturas adequadas. No ensino fundamental, que sempre foi obrigatório em nosso país, nós temos em torno de 1,6% das crianças e jovens entre 6 e 14 anos de idade que não estão na escola. Esse percentual no Brasil significa milhões de crianças e jovens fora da escola. Como é que você traz essas crianças para a escola? O mesmo acontecendo com o ensino médio. Os dados da Unicef mostram que entre 4 e 17 anos de idade, ou seja, da pré-escola ao ensino médio, nós temos quase 2 bilhões de crianças e jovens fora da escola. Como você traz essas crianças para dentro da escola? Precisa ter mais escolas, precisa ter mais profissionais, mais equipamentos. E isso exige o financiamento necessário para garantir o direito a essas pessoas à educação básica. Sem contar, Rubens, que nós temos 72 milhões de brasileiros e brasileiras, a partir de 18 anos de idade, que não conseguiram concluir a educação básica, os que deveriam estar na educação de jovens, adultos e idosos. Como nós vamos atrair esses 72 milhões de pessoas que têm o direito de concluir a sua educação básica, se desejar continuar os seus estudos na educação profissional ou superior, mas têm o direito de concluir, porque eles foram expulsos e expulsas das escolas. Então, como você faz isso? Investindo. Por isso que é necessário ter o financiamento para você garantir esse direito a educação para todas as pessoas e, a partir daí, ter um país mais desenvolvido a partir do município. Então, é ponto-chave da Conferência Nacional de Educação, mas quais outros pontos de atenção que o documento final da conferência apontou para o novo Plano Nacional de Educação? Laila, nós temos um processo de diagnóstico colocado no documento final da Conai, esse cenário que eu acabei de citar aqui para todos nós, os números de pessoas que têm direito de educação que estão fora do processo, a própria política de valorização dos profissionais de educação, hoje nós temos uma forte atuação nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, de pessoas contratadas, sem ser por professor, chamado de apoio, de babá, de page, qualquer outro nome que o município inventa para não garantir o piso salarial a esse profissional. E os dados do censo agora do Brasil mostram a situação terrível que estamos passando. Mais da metade dos professores que atuam nas escolas públicas do nosso país são por contratos temporários, ou seja, não tem um processo de sequência. Então, além de fazer esse diagnóstico, de avaliar a situação do atual Plano Nacional da Educação, nós apresentamos propostas para o novo Plano Nacional da Educação e pensada essas propostas de forma sistêmica. Pensar a educação de forma sistêmica é ter propostas da creche até a pós-graduação, que foi brutalmente atacado esse processo todo, desde o golpe de 2016 e no governo negacionista passado. Então, recompôs esse processo, o documento final aponta propostas nesse caminho. E colocamos um eixo novo nesse nosso documento final, que é essa relação da escola com a questão ambiental, a situação socioambiental que estamos vivendo no país e no mundo, na perspectiva de garantir um ambiente com sustentabilidade, que você possa ter o desenvolvimento social, que você possa ter o desenvolvimento humano e econômico, sem degradar o meio ambiente. Então, são esses elementos que nós estamos apresentando para agregar ao novo Plano Nacional de Educação. Heleno, pensar no futuro da educação significa olharmos para o PNE vigente e analisarmos ele com os pontos principais, os pontos limitantes, os desafios em relação ao cumprimento das metas nos últimos 10 anos. O senhor citou alguns pontos, como valorização profissional, planos de carreira, infraestrutura, mas é possível apontar um ponto crucial nesse PNE vigente? Um ponto crítico? Olha, Jéssica, eu considero que temos duas grandes ações e pontos importantes nesse processo para a gente alterar o cenário da educação brasileira. Primeiro é esse que estamos falando, que é o financiamento. Não tem como. Há grupos de pessoas que dizem que a educação não precisa de mais recursos, porque tem muitos recursos. Então, defendem acabar com 25% de recursos vinculados de impostos para a educação, e acabar com os 18% da União para investir em educação. Nós não concordamos com essa ideia. Muitos argumentam isso, dizendo, olha, mas o Brasil tem um investimento igual a países da OCDE, que é a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico. Só que esses países têm um processo de desenvolvimento maior do que o nosso. Nos comparar com a Noruega, com a Finlândia, com os próprios Estados Unidos ou a China, na perspectiva de percentual do PIB, do produto interno bruto do nosso país, para investir em educação, tem um equívoco aí, porque muitos desses países já conseguiram garantir o acesso à educação para a sua população. E nós não garantimos. 9,6% de analfabetos no nosso país são milhões de pessoas analfabetas, que não tiveram acesso à leitura, à escrita. A demanda de 65% de creche não atendida é negar o direito. Ter 2 milhões de jovens que a Constituição Federal diz que é obrigado a estar na escola, estar fora da escola, é uma negação do direito à educação. Por isso que o financiamento tem um papel estratégico nesse processo. O outro que eu destaco, Jéssica, é a questão da gestão democrática, da participação popular. O Brasil está acostumado a fazer propostas e políticas educacionais de cima para baixo. Dentro do Ministério da Educação, convidando pessoas de fora do país, já teve gente aqui da Espanha, da França, dos Estados Unidos, trazendo propostas para o Brasil implementar o currículo, a sua política educacional. E não resolveu a questão do Brasil. Então, a participação popular, a partir de uma escola gerida pelo Conselho Escolar, de uma escola que tenha gremio estudantil, associação de pais e mães, a representação sindical, você ter a comunidade escolar e a comunidade local envolvidas com o rumo da escola. Então, ter essa participação, você vai ter as condições de dizer exatamente do que é que a escola precisa. Em um ano desse passado, muitos anos passados, eu sou lotado na escola Geodamorim, em Paraty, em um bairro do município de Paulista, na região metropolitana do Recife, nós recebemos equipamentos enviados do Ministério da Educação que chegou na escola e nunca foi utilizado, porque não eram esses equipamentos que nós precisávamos para poder cumprir a nossa tarefa e o papel da escola. Eram outros equipamentos, eram outras questões que nós precisávamos. Por isso que eu coloco, Jéssica, como estratégico a participação popular, essa construção de baixo para cima, onde a gente levante as nossas demandas e, a partir daí, nós temos a elaboração da política educacional que atendam essas demandas. Por isso, falei muito, mas resumindo na sua pergunta, financiamento e gestão democrática são os elementos, para mim, essenciais para a gente alterar o cenário da educação brasileira. O coordenador do Faro Nacional de Educação, a Helena Araújo, falou aqui para a gente que financiamento e gestão democrática, então, são pontos cruciais, né, Helena? Nós vamos continuar essa conversa do Plano Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Educação no próximo bloco. Fique ligado, a gente já volta. Olá, de volta ao Pauta 1 de hoje, nós estamos falando sobre o Plano Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Educação, que ocorreu em janeiro deste ano. E, para falar conosco, nós estamos recebendo o coordenador do Fórum Nacional de Educação, o FNE, o Helena Araújo. Pois é, e depois da aprovação na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o MEC realiza o final da elaboração do PNE, que vai ser enviado ao Congresso, mas deve ser recebido no Legislativo com resistência. E a expectativa é de uma tramitação lenta. Só que o ministro da Educação, Camilo Santana, está otimista, apresentou uma estimativa otimista em relação à tramitação, ainda durante a Conferência Nacional de Educação. Vamos conferir. O que precede o Plano Nacional é a convocação das conferências. Era para ter sido convocado pelo governo passado, isso tem prazos legais para isso. Nós convocamos no ano passado, foram realizadas mais de mil conferências municipais, depois foram realizadas as conferências estaduais, mais de 8 mil emendas do documento básico foi construído pelo Fórum Nacional de Educação, que nós reestabelecemos no MEC quando chegamos. Portanto, é o documento básico que vai para a conferência agora, domingo, será aberto domingo, que vai até quarta-feira. E esse documento básico vai ser aprovado na conferência, que vai servir como documento para que o MEC elabore a proposta que será encaminhada ao Congresso Nacional. Nós discutimos com a Comissão Micho, na última reunião que tivemos já esse ano, da importância da gente aprovar, discutir e aprovar, talvez esse seja um desafio enorme do Congresso, discutir e aprovar esse plano até o final, até o meio do ano. O ideal é que a gente pudesse discutir e aprovar até o meio do ano. Então, nós vamos propor, 30 dias depois, o término da conferência, apresentar ao Congresso Nacional o documento, a provocação de lei para o plano nacional, e o Congresso teria aí, abril até julho, para aprovação, discussão e aprovação desse plano. A expectativa, né, Heleno, do ministro da Educação, Camilo Santana, na semana anterior à Conai, de aprovação do novo plano ainda nesse primeiro semestre, a validade do plano atual vai até junho desse ano de 2024. Parece ser uma estimativa muito otimista, exageradamente otimista, ele disse, inclusive, que é um desafio, que isso seria o ideal. A tramitação do plano em vigência hoje começou em 2010 e só foi terminar em 2014. Qual que é uma expectativa mais realista, digamos assim, depois da Conai, enquanto o PNA não sai lá do MEC? O que é que se espera do Congresso, que já demonstrou, principalmente nas alas conservadoras, resistência em relação ao texto que saiu da conferência? É verdade, Rubens, temos essa resistência em alguns temas, mas nós temos que cobrar a responsabilidade do poder legislativo. A educação é uma política fundamental para todas as pessoas. e nós não podemos, mais uma vez, deixar aquele espaço longo de quatro anos sem ter um plano de educação sem planejar, uma gestão inteira. Nós tivemos o plano, o projeto anterior, enviado em novembro de 2010, começou uma nova gestão do poder executivo em 2011, e o plano só foi aprovado seis meses antes de acabar o mandato da gestão 2010-2014, 2011-2014, na época, presidente Dilma, com os governadores e governadoras daquele período. Então, você deixou o mandato inteiro sem cuidar do processo educacional ou tocando as políticas, sem um planejamento, sem um processo de continuidade e acompanhamento que garantisse o que nós defendemos, que é o direito à educação para todas as pessoas, que é o acesso à permanência dentro da escola e à conclusão dos seus estudos, seja na educação básica, profissional ou superior, mas tem que concluir uma etapa, principalmente a etapa da educação básica. Então, nós não podemos continuar ou repetir esse erro do passado. Por isso que eu também jogo muita expectativa na responsabilidade do Poder Legislativo de receber esse material. Nós sabemos, quando tem interesse, o Poder Legislativo tem temas que se aprova em duas semanas, em um mês está tudo prontinho, porque tem formas regimentais que é possível construir esse processo. As divergências em termos de conteúdos, de concepção na área da educação, serão trazidas nesse processo de tramitação. Eu acho que, de abril até junho, você tem tempo de fazer audiências públicas, de fazer debates, de trazer as concepções de educação que cada grupo defende e, o mais importante para o Poder Legislativo, respeitar a vontade da maioria. Se você pensar em credenciar ou legitimar em uma lei, que é o Plano Nacional de Educação, por exemplo, a educação domiciliar, você vai estar contrariando a maioria que mostra que a educação domiciliar não é a concepção de educação que a maioria do povo brasileiro quer. Então, é importante que o Poder Legislativo, que representa esse povo, respeite a sua vontade. Nós também rejeitamos, durante a conferência, a ideia de colocar as escolas públicas na forma militarizada, de militarizar a escola pública. Não somos contra a escola militar já existente, lá do Exército, da Polícia Militar em cada Estado, ela existe, convive com essa existência conosco, não tem problema nenhum, é importante se manter. O que nós não aceitamos é pegar a escola pública e entregar a gestão a militares aposentados, transformar o processo de formação do nosso estudante na perspectiva de autonomia, da liberdade, da forma de atuar como cidadã-cidadã, dentro de um regime imposto a um estudante pobre de uma escola pública que precisa ter outras dimensões para a sua vida. Então, esses elementos, eles foram debatidos durante a Conai, foram derrotados. E o Congresso Nacional tem que respeitar a vontade dessa maioria que trouxe ou apresenta o documento final da Conai como instrumento de base para formular esse projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação. Heleno, o Rubens falou dessa resistência de alguns parlamentares conservadores no Congresso Nacional. Eu queria saber como que o Foro Nacional de Educação, o setor educacional como um todo, trabalhe, atua diante dessa resistência e também saber de vocês qual é a principal preocupação, agora que o projeto chegou, o plano chegou lá no Congresso Nacional, do que possa ser mudado, alterado no plano. Jéssica, nós vamos continuar o nosso trabalho de mobilização social, de mobilização popular. Esse é o papel do Fórum Nacional de Educação, de fazer as mobilizações. O Fórum é um espaço de debate, de construção coletiva, de propor políticas educacionais. O Fórum não confunde o seu papel com o papel do Conselho de Educação, seja municipal, estadual ou nacional. E esse papel mobilizador que cabe ao Fórum, nós vamos manter. Projeto de lei chegando no Congresso Nacional, nós vamos estudar a proposta que o governo federal vai enviar, vamos identificar aquilo que nós temos acordo e queremos defender, vamos também identificar o que nós não temos acordo e vamos nos posicionar contrários dentro do projeto de lei e vamos trabalhar junto com os eleitores e as eleitoras lá nos municípios. Vamos levar o nosso documento final, vamos levar o projeto de lei, vamos dialogar com cada eleitor, com cada eleitora, mostrando as diferenças, a concepção de educação, o que é que nós estamos propondo a partir da discussão que fizemos nos municípios, para que, ao tomar conhecimento, este eleitor, esta eleitora, possa cobrar do deputado federal, possa cobrar da deputada federal, da senadora e do senador do seu estado. Então, esse trabalho de formiguinha lá na base, o Fórum Nacional de Educação vai fazer e, paralelo a isso, vamos estar em todas as sessões do Congresso Nacional, à disposição de dialogar com os parlamentares, explicar como nós construímos as propostas, colocar quais as posições sobre cada tema dentro do PL, do Plano Nacional da Educação e convencer este parlamentar a aderir aquilo que nós estamos propondo e defendendo para o novo plano de educação. Helena, a gente está falando do novo plano, mas como é que esse plano, como é que essa proposta que o Fórum Nacional apresentou através da Conferência Nacional de Educação para o PNE, o novo PNE, se articula com o passado. E aí, esse reforço de como, no antigo, que está em vigente, agora até junho deste ano, o Fórum Nacional participou ativamente. Vai continuar essa mobilização nesse sentido? E esses pontos de defesa comparativos do plano passado e desse também são importantes nesse sentido? Sim, Lália, vamos continuar nessa mobilização. Infelizmente, muitos do que vamos defender nesse Plano Nacional da Educação 2024, 2034, a gente vai verificar no final que vai ser uma repetição do atual Plano Nacional da Educação. Se você pensar, por exemplo, na meta 1, 2 e 3, ela garantia que determinava que o acesso à escola deveria ser universalizado para todas as pessoas de 4 a 17 anos, em 2016. Estamos em 2024 e isso não aconteceu. Então, se tem pessoas nessa faixa etária fora da escola, o plano vai ter que também apontar como garantir esse acesso à escola. O atendimento à creche, por exemplo, que antecede o fundamental, o pré-escola fundamental do ensino médio, apontava que, chegando em 2024, o Estado brasileiro deveria garantir o atendimento a 50% da demanda existente. Então, a gente vai fechar o decênio atendendo em torno de 34%, 35%. Você não conseguiu sair muito do lugar. Então, você tem uma repetição nesse processo. Nós tivemos um período que aumentou a matrícula da educação profissional, depois sofreu uma redução, pois volta a crescer. Nós tivemos um aumento das matrículas na educação superior pública durante o período, depois houve uma regressão. Então, isso deverá ter repetição no futuro Plano Nacional de Educação e para as políticas de valorização dos profissionais de educação, mesma linha. A meta 15, que trata da formação inicial com a graduação, ainda não foi universalizada para os profissionais de educação básica. Nós tivemos um crescimento da meta 16 na pós-graduação, mas não ainda num patamar determinado na lei do Plano Nacional de Educação. A meta 17 não foi alcançada nacionalmente ainda. A meta 17 determina que a média salarial da professora e do professor seja equivalente à média salarial de outras profissões com a mesma formação e a mesma carga horária. Ainda não foi alcançada nacionalmente essa meta. E a 18, que determina a existência de um piso salarial para o conjunto dos profissionais de educação, envolvendo os funcionários da escola, professores e professoras, com um plano de carros e carreira unificado. Nem o piso geral, nem o plano também, não existe ainda no nosso país, mesmo determinado pela lei atual. Então, nós vamos verificar um conjunto de repetição. O próprio financiamento foi tema aqui do nosso primeiro bloco. Em 2014, quando a lei do PNE foi aprovada, o Estado brasileiro investia 6% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação. Fechou o ano de 2022 investindo 5%. Ou seja, reduziu 1%. E a meta era chegar em 2020 a 7%. Em 2023, vamos fechar com em torno de 5,4%. E já era para chegar este ano a 10%. Então, também não foi alcançado. Então, terá uma repetição nesse processo. Na própria gestão democrática, no corpo da lei do Plano Nacional de Educação, dava um prazo de dois anos para que todos os municípios, todos os estados, o Distrito Federal e a União, tivessem uma lei específica sobre a gestão democrática. Nenhum fez essa lei. Não existe essa lei em nenhum município, em estado específico sobre a gestão democrática. Então, vamos ter aí lá um conjunto de métodos e objetivos que vamos ter a impressão que vão estar repetindo o que está colocado hoje por não ter sido aprovado. Lembrando que a Constituição Federal determina um plano a cada 10 anos. Então, independente que a gente repita essas métodos e objetivos, ele tem que ser um outro plano. Ele não pode prolongar, porque a Constituição Federal não permite. Então, mesmo sendo um novo plano, mesmo que traga o que não foi executado no anterior, mas tem que ser um novo plano que é assim que determina a Constituição Federal. Heleno, em relação ao prazo para tramitação, até junho desse ano é a validade para o plano atual e já há propostas lá no Congresso para prorrogar o atual plano, já prevendo que essa tramitação vai demorar mais do que a expectativa que a gente viu aqui no começo desse bloco do ministro Camilo Santana. Para o ministro, seria interessante o ideal aprovar até o meio desse ano. Pragmaticamente, o que é que deve acontecer nesse cenário político em torno do Plano Nacional de Educação? O atual deve ser prorrogado? Tem proposta até para prorrogar por mais quatro anos, Heleno. Qual deve ser o caminho? Isso, Rubinho. Por isso que eu terminei a minha fala aqui, nessa parte da perquestra inicial anterior, nesse sentido. Por mais que a gente venha a repetir metas do atual plano porque eles não foram alcançadas, nós não podemos prorrogar esse plano. Se isso acontecer, é uma violação à Constituição Federal. Nós aqui, professores, vocês jornalistas, não dominamos a área do jurídico, mas qualquer advogado, na leitura breve, diz isso. Se eu tenho no artigo 214 da Constituição Federal que a cada dez anos eu tenho um Plano Nacional de Educação e o atual plano em vigor acaba em junho de 2024, a Constituição Federal me obriga a ter um outro plano para os próximos dez anos. Então, um projeto de lei de uma senadora, um projeto de lei de um deputado, não pode ter força maior que a Constituição Federal. Então, estaria correndo um erro gravíssimo de um projeto de lei que é inconstitucional e que é um projeto de lei que facilmente é derrubado no Supremo Tribunal Federal. E este não é o caminho para enfrentar os desafios educacionais que nós temos. Então, nós temos que ter coragem nesse país. Nós tivemos a coragem de fazer uma conferência extraordinária em oito meses. Produzimos o documento final, tem um produto que entregamos ao Ministério da Educação que vai, a partir desse documento, elaborar o projeto de lei e o ministro afirmou que, em abril, entrega ao Congresso Nacional. Então, a conferência que foi organizada pela sociedade civil e financiada pelo poder público teve coragem de fazer isso. Agora, é necessário que o Congresso Nacional também tenha coragem de cumprir o seu papel, a sua tarefa. Não dá para que um projeto de lei, de forma inconstitucional, venha resolver a questão. Temos que enfrentar os desafios da educação com coragem, com determinação. E o Congresso Nacional tem que fazer isso. Vai ter de abril a junho para fazer esse debate, fazer essa discussão e apontar e aprovar um novo plano nacional de educação para o nosso país, respeitando a Constituição Federal. e vamos fazer pressão para respeitar também a vontade da maioria na concepção, nas propostas e nas ideias apresentadas para a política educacional em nosso país. Helena, muito obrigada por estar aqui conosco falando sobre a Conferência Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação que guiam a educação brasileira. Um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Laila. Prazer estar conversando com você, com a Jéssica, com o Rubens e todo esse público que acompanha aqui o Sistema Sags de comunicação e a oportunidade de a gente falar mais uma vez da educação que é uma política essencial para todas as pessoas. Nós todos aqui para chegarmos onde estamos foi a partir da educação e as pessoas sabem que a educação muda a vida das pessoas. E essas pessoas juntas e juntos vão transformar o Brasil para ser de fato um país que garanta vida digna para todo o seu povo. Forte abraço a vocês, forte abraço a todos que nos acompanharam. Pois é, a gente conversou com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, Helena Araújo, que nos apontou o Plano Nacional de Educação, o PNEI, e a Conferência Nacional de Educação. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Plano Estadual de Educação aqui de Goiás. Fique ligado. Olá, de volta aqui no Pauta 1. E hoje nós estamos falando sobre o futuro da educação brasileira. Nossa pauta inicial foi o Plano Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Educação. E agora nós vamos falar sobre o Plano Estadual de Educação aqui de Goiás. E para isso, o Pauta 1 recebe a coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Goiás, a Lueli Duarte. Bem-vinda, Lueli. Obrigada, Laila, mais uma vez por estar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês todos aqui e com os ouvintes que nos assistem nesse momento. Lueli, a gente falando um pouquinho, antes de aprofundar no Plano Estadual de Educação, no bloco anterior a gente teve a avaliação do Heleno, presidente do Fórum Nacional de Educação sobre o PNEI. e a gente quer também saber como a senhora avalia o andamento desse Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele vai, ele ainda não está elaborado. Todo o processo da Conai, que aconteceram, que antecedeu a Conai Nacional, as etapas municipais, intermunicipais, regionais, estadual, ela deu base para o que aconteceu na etapa nacional, que foi em janeiro. esse documento que ela toda foi precedida por documentos. O último documento que vai ser entregue na semana que vem, vai ser divulgado, é o documento final. Então, ele agrega todas as contribuições dos 26 estados mais do Distrito Federal. Então, a Conai, ela representou isso, ela refletiu isso. E aí, o documento final, ele é o somatório de tudo isso, é a conclusão de tudo isso. Esse documento, que vai ser disponibilizado na próxima semana, ele que vai ser encaminhado, ele é a base do novo plano nacional. Ele não é o plano nacional. Ele precisa ser convertido em um projeto de lei. Mas, as ações que estão propostas ali, as próprias proposições, as estratégias, os encaminhamentos, todas as orientações orientações que foram, como eu disse, é o resultado de todo esse processo democrático que aconteceu no país nos últimos seis meses, que a gente está num processo assim, desde outubro, outubro é, mais ou menos, outubro, setembro, outubro de 2023, até nesse momento, ele reflete isso. Então, esse documento, ele serve de base para a elaboração do novo plano nacional de educação. E aí, esse plano, ao ser elaborado, a partir de então, ele precisa ser levado ao Congresso Nacional, porque ele é um PL. Aí, é o PL, né, 2034, 2024 a 2034. É o novo plano decenal. Loli, eu queria já avançar nessa questão do plano estadual. A gente, nos blocos anteriores, falou do PNE com o Heleno, e o Heleno disse que sim, em muitas partes, o futuro plano nacional vai ter repetições de metas, de objetivos do plano que está terminando agora. No Estado também é assim? A gente não conseguiu atingir muitas das metas do plano estadual de educação? Não. Eu faço parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação. Nós temos um grupo por lei, né, porque nós temos uma lei que define isso. Nessa comissão, ela é constituída por membros da SEDUC, um membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, um membro do Fórum Estadual de Educação e um membro do Conselho Estadual de Educação. Então, são essas pessoas que compõem a Comissão de Avaliação e Monitoramento do plano. O nosso plano estadual, ele vem sendo monitorado desde 2015. Ele foi aprovado em 2000, desculpa, 2015, 2016. Ele foi aprovado em 2015 e, a partir de então, ele vem sendo monitorado. Nós já fizemos dois relatórios, tem o primeiro e o segundo relatório que já está divulgado, eles se encontram na página da SEDUC, disponibilizado. E temos agora, fechando, provavelmente agora em março, a gente vai entregar o terceiro relatório do plano estadual, que faz esse balanço do alcance ou não das metas. E o que a gente pode adiantar é, seguindo os relatórios anteriores, muito pouco se realmente avançou e pouquíssimas metas tiveram alcance. Nós temos alguns gargalhos na educação, como nacional, como também do nosso Estado, algumas metas são mais críticas, estão em situações mais delicadas, precisa ainda, assim, como a gente diz, de um grande esforço por parte das secretarias de Estado, no seu movimento de fazer com que aquela meta seja alcançada ou que se aproxime pelo menos o máximo possível do patamar exigido. Quais são essas mais críticas? Eu diria que, para começar, uma que nós, que está aí nas pautas, é a educação infantil no Estado. Então, assim, ela é algo que precisa ser realmente enfrentado, ela é uma problemática específica, digamos, predominantemente, não específica, mas predominantemente, da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma demanda enorme de crianças por vagas, a gente tem acompanhado o que foi janeiro, ano passado tivemos isso, esse ano continuamos com a mesma, né? Aliás, a demanda, ela tende a crescer e não diminuir. Então, nós temos uma demanda por vagas em instituições de educação infantil que a Secretaria Municipal não tem conseguido atender. Isso é sério da primeira etapa de zero a três anos e também não é diferente para quatro e cinco anos. Então, essa é algo que precisa urgentemente que seja feita alguma coisa. Ou seja, isso é uma meta que ela exige um esforço muito grande por parte, eu diria, do Estado todo, mas em especial das Secretarias Municipais de Educação para que isso de fato seja sanado para os próximos anos. Não é algo de imediato, mas é alguma coisa que tem que ser iniciada, a média, tem que ser pensada e elaborada ações e programas a média, a curto e a longo prazo para que isso se reverta. Professora, está destacando aí a questão de a importância de pensar políticas de continuidade para a educação. o Heleno nos reforçou muito a importância também de olhar para o financiamento, porque se a gente pensa nesse planejamento, a gente também tem que olhar para a questão de quem vai financiar, como que vai financiar, de onde vem esse dinheiro. O Plano Estadual de Educação também tem esse desafio de financiamento? Tem, é a última meta. No Plano Nacional é a vigésima, no Plano Estadual a meta que, aliás, todos os planos, não é possível pensar em educação sem não se pensar em financiamento público, como a gente gosta de dizer, financiamento público para a educação pública. Então, é muito importante que a educação, ela precisa de financiamento e como diz o presidente Lula, não é, isso não se trata só de investimento, isso é uma coisa que a gente tem que entender que é necessário para a educação, sem esse investimento público, sem financiamento, não é possível pensar no acesso, na permanência, na inclusão e numa educação de qualidade. Isso é fundamental que haja financiamento, que haja dinheiro, que haja recurso. Para, no caso, creches, a gente precisa de creches, pegando o exemplo que já vinha sendo dado a educação infantil, então, assim, instituições de educação infantil, não basta ter só instituição, ela tem toda uma estrutura a ser pensada para atender as demandas, seja de uma criança, no caso dos bebês de zero a três anos, depois de quatro a cinco anos, há especificidades que precisam ser atendidas. Vou dar um exemplo simples, às vezes, da mesinha, de banheiro, sabe, então, assim, tem que ter um momento de descanso, colchões, para não ter o que aconteceu no início desse ano, que a gente acompanhou aí uma creche que as crianças estavam dormindo no chão, então, quer dizer, tem que ter locais para isso, tem que ter recursos para isso, materiais adequados para atender as crianças, ou seja, a todos os alunos, né, e estudantes. Professora, uma curiosidade, agora há pouco a senhora mencionou os relatórios do cumprimento do atual plano estadual de educação para a Secretaria de Educação, e a senhora mencionou que pouquíssimas metas foram cumpridas. Quais foram essas metas cumpridas? Que foram cumpridas? Quais que as mesmas nacionalmente? Então, nós temos, por exemplo, da Educação Superior, Educação Superior, o quantitativo, porque essa é uma meta que nacionalmente também ela foi cumprida, visto que ela quase que já saiu, eles brincam muito assim, que ela foi uma meta que ela já estava pronta quase a ser alcançada. Então, assim, é a quantitativa de mestres e doutores. Então, do ponto de vista da Educação Superior, nacionalmente, é uma meta que já foi alcançada, logo assim, acho que no segundo ou terceiro ano do plano nacional ela foi alcançada, não diferentemente no Estado, também é uma meta que é muito bem avaliada. Então, assim, as instituições de ensino superior têm alcançado essa meta de termos um quadro pelo que estipula ali a meta, a quantitativa, é porcentagem de mestre e doutor que nós temos alcançado. O ensino fundamental, que é a universalização dos quatro anos até mais ou menos os 17 anos, essa era uma meta que nacionalmente nós já estávamos muito próximos à universalização. Nós chegamos aí, acho que no ano de 2019, alguma coisa assim, com quase 98% da meta quase alcançada. A meta é de 100%. E nós chegamos aí, acho que em 2019, com 98% e alguma coisa. Isso nacionalmente o Estado não é diferente, pode não ter sido os 98%, mas também estava próximo a isso. Como eu estou dizendo, nacionalmente era uma meta que se pensava que alcançaríamos, do ponto de vista do plano nacional. No entanto, o agravante da pandemia, mas a gente não pode dizer também só a pandemia, mas todos os retrocessos, a ausência de investimento, de financiamento público na educação pública, uma série de retrocessos mesmo nas políticas educacionais nos últimos anos, levaram ao não alcance da meta. Ao contrário, nós tivemos uma regressão nessa meta. É uma meta que nos causou muito assim, assombro no último relatório do Inep, porque todos os nossos relatórios têm como pauta os dados oficiais disponibilizados pelo Inep, que é a agência governamental responsável por fazer esse monitoramento e avaliação do plano nacional. E ele faz nacionalmente, apresenta gráficos, dados, tabelas, não só ele faz essa apresentação nacional, mas ele também faz por regiões e por estado. Então, é possível que a gente veja o alcance daquela meta, como eu estou dizendo, o nosso plano é muito semelhante ao nacional, a gente conseguir ver onde está o estado de Goiás frente àquela meta. Então, o retrocesso, como eu disse, da universalização da educação básica, no caso de 4 a 17 anos, ela, nacionalmente, ela foi muito prejudicada, o que é seríssimo, e, ao mesmo tempo, no estado também é uma meta que foi muito comprometida. Os dados, já agora, de 2021, 2022, a gente começa a perceber já uma melhora nos dados novamente, ou seja, é uma meta que não vai ser alcançada, mas a gente vê avanços novamente, ou seja, isso significa que ações que estão sendo feitas ou vêm sendo feitas de um ano para cá, mais ou menos, têm ajudado novamente com que as crianças retornem. Isso significa criança na escola e criança fora da escola. Quando a gente diz não alcançamos essa meta, significa que tem um quantitativo de estudantes que deveriam estar na escola, isso significa crianças, jovens e adolescentes que deveriam estar na escola porque a faixa etária é de 4 a 17 anos, que está fora da escola. Ou foram evadidos, ou abandonaram a escola por razões várias que a gente também conhece e que representam as desigualdades no nosso país. Alguns estados com problemas maiores, evidentemente, do que outras. E mesmo nos estados a gente tem desigualdades que a gente chama intra-regionais, ou seja, no interior dos estados e entre municípios, evidentemente. Lueli, na primeira resposta você falou sobre essa, que não deveria ser uma cópia, o plano estadual de educação não deveria ser uma cópia, há possibilidade de se debater essas especificidades. E você disse que para o próximo haveria a possibilidade de que esses temas fossem incluídos ou sejam incluídos? Que especificidades são essas? O que dá para pensar agora em 2024 para o próximo ano de 2025, para o próximo plano e que aqui em Goiás alguns assuntos devem ser tratados ou incluídos nesse plano estadual? Olha, é assim, não dá para a gente inventar também, não existe um modismo na educação, a gente também tem que tomar cuidado porque senão a gente vai inventar coisas. Eu acho que existem essas metas que estão estipuladas nacionalmente e que são regras, não é regras, elas pautam a questão da educação básica, a gente não tem como não avançar nisso, não tem como não avaliar a educação infantil, certo? Eu acho que o que a gente precisa, uma coisa que a gente que trabalha com esses dados é ver também os microsdados, de que forma que poderíamos alcançar os microsdados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando do Estado, mas aí, se você me perguntar, do Estado, nós somos 246 municípios, onde essa situação da educação infantil ou do ensino fundamental, da educação integral, ou seja, do ensino médio, onde estão os problemas? Eu não saberia te dizer. Porque Mambaí é muito diferente de Rio Verde, que é diferente de Rio Grande. E o acesso aos dados, é mais difícil. A gente tem os dados, como eu estou dizendo, nos dados que nos chegam nacionalmente. Então, Centro-Oeste e Goiás. Mas no interior do Estado, eu não sei dizer qual é a realidade de Anápolis, por exemplo, em relação à Goiânia. Como é que é a questão? Tanto de municípios, entre eles, como também macro-regiões. Onde estão, de fato, os problemas? Ensino médio. A gente pode, assim, por conhecer, a gente pode dizer algumas coisas, mas muito por intuição ou por conhecimento empírico. Mas a gente precisaria de que a disponibilidade dos dados, micro-dados, que a gente está chamando, por regiões, nos facilitaria, inclusive, pensarmos o que você disse, Laila, a questão de políticas educacionais. E a questão de recursos. Recursos para... Há lugares que vão necessitar de mais recursos, de mais financiamento do que outros em detrimento dessas desigualdades. Isso seria importante a gente... Incluir. Incluir. Professora, a gente está olhando o Plano Nacional de Educação, a tramitação que deve ocorrer no Congresso, enfim, a pasta executiva passando para o Congresso e aqui no Estado. O Plano Estadual de Educação, ele vai caminhar em paralelo a essa tramitação do Nacional, pensando também na vigência do Estadual? É. Essa é uma boa pergunta. O Plano Nacional, ele encerra 25 de junho desse ano. Então, até lá, nós temos que ter dado conta, e a gente espera que sim, de aprová-lo. O nosso Plano Estadual, ele é um ano depois. Então, o nosso Plano Estadual, ele vai até 2025. Então, nós temos um ano ainda para darmos conta disso, porque é preciso que o Plano Nacional, de certo modo, seja aprovado para que a gente possa estar encaminhando o nosso aqui, com base, porque não tem como também a gente fazer alguma coisa totalmente outra. Então, o Plano Nacional, ele serve, sim, de base, de referência para todos os demais planos estaduais e municipais de educação. Então, assim, a gente está esperando que esse processo seja bem sucedido, que a gente consiga fazer isso, de modo que a gente faça o nosso aqui, temos por base, levando em conta algumas necessidades nossas, nossas especificidades, mas, como eu estou dizendo, também não tem como inventar, né, as questões da educação. Elas não são tão diferentes, assim, de um lugar para o outro. O papo está bom, a educação sempre é a nossa pauta aqui, né, em todos os programas do Sistema Sagres e também aqui no Pauta. Foi muito bom recebê-lo aqui, Lueli, volte sempre, a casa está aberta para você e vamos falar de política educacional aí, né, Rubens? Isso, tem isso também na agenda, obrigado, Lueli. Obrigada a vocês, senão a gente não para, né? Então, até mais, a gente falou sobre os futuros e o presente da educação aqui no país, aqui no Pauta 1. Fique ligado nos programas da TV Sagres. E aí o o o Legenda Adriana Zanotto